Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu adoro apresentar aqui na TVE porque é um programa de utilidade pública. De segunda a sexta-feira, graças aos técnicos da TVE, nós estamos aqui ao vivo apresentando para vocês um programa que eu estou na minha casa, a pessoa que está comigo no programa está também na sua casa, no seu escritório e responde a todas as perguntas que vocês nos mandam. Por isso é um programa de utilidade pública, é para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem mandar as perguntas de maneira bem fácil. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, vocês podem mandar através do WhatsApp, que é esse também, que é esse número que está na tela também, e agora vocês podem mandar também a respeito à pergunta através do nosso vídeo. Vocês podem mandar um vídeo para a gente com a pergunta que vocês quiserem, sempre, sempre com o telefone nessa posição, sem aparecer o meu dedão aqui, é claro, né? Vocês mandam para cá e vocês perguntam aquilo que vocês quiserem. Nós estaremos atendendo sempre. Esse programa pode ser visto ao vivo no Facebook. Basta que você tenha uma página no Facebook, entre nela e digite o endereço que está aí na tela para que vocês assistam ao programa em qualquer lugar que vocês estiverem. Se você quiser esperar um pouquinho, amanhã ou mais tarde, depois de amanhã, o programa estará também no YouTube, nesse endereço que está aí na tela. Bem, se vocês não entenderam alguma coisa, ficou alguma coisa devendo para que vocês entendessem bem a resposta, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas com muito prazer nós estaremos apresentando amanhã, a partir das sete e meia, o programa em reprise para vocês todos, tá bom? Para nós todos, porque nós estamos aqui defendendo os nossos direitos. Falando em direito, eu hoje vou falar de direito do consumidor. E quem está comigo é essa pessoa que ajudou a criar esse programa. Doutor Santini, boa noite. Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Estamos à disposição aí para auxiliar e ajudar as pessoas que estão com possíveis problemas. É, às vezes a pessoa tem um problema que parece muito grande, mas que na verdade não é a não, doutor Santini. Realmente, todos os problemas ou todos os entravos têm soluções, né? É a questão da gente saber os caminhos e quando a gente não sabe, procura exatamente o consumidor em pauta. Exatamente. Bom, doutor Santini, esse programa é feito de perguntas e eu vou fazer a primeira para o senhor. O senhor Marco Aurélio, que mora na cidade de Canoas. Precisei comprar um conjunto de estofados e vi uma oferta especial de uma loja aqui da minha cidade. Entrei e, para minha surpresa, o vendedor me disse que o preço anunciado na vitrine estava errado e que o conjunto de estofados custava quase 300 reais a mais. Pergunto se eles podem anunciar um preço na vitrine e cobrar outro no interior da loja. Pode, doutor Santini? Não, não. Marco Aurélio aí de Canoas não pode, não. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 3º, é obrigação do fornecedor dar todas as informações sobre preços, condições, à vista, com desconto, sem desconto, etc. Isto é obrigação, anunciou e o valor está exposto no produto e está na vitrine, não pode ser cobrado um valor diferenciado. Ele poderia cobrar um valor diferenciado se fosse compra à vista, compra a prazo pode ser diferenciado desde que informa o juro mensal e o juro anual e o total do valor financiado. Mas caso contrário, se não tem nenhuma informação desta, o vendedor está errado. Tem que denunciar, Marco, primeiro, espero que tu não tenha comprado. Primeira coisa. Segundo, denunciar imediatamente essa loja para o Procon de Canoas, que é muito eficiente e muito competente, porque ele vai tomar medidas e vai autuar esta loja. E também pode denunciar o Ministério Público, porque Marco Aurélio, essa propaganda enganosa que ele estava provocando em cima da tua opção de compra, ele vai atingir outros consumidores. Então, aí é um interesse coletivo. Aí o Ministério Público também tem que agir e o próprio Ministério Público de Canoas pode acionar através de uma ação de interesse coletivo. É assim que se faz. E daí também tem o seguinte, não é, doutor Santini? Quanta gente entra na loja e chega lá dentro e, bom, 300 reais a mais ou a menos, vou fazer quanto é que dá na prestação, comprando, e o valor está lá, a propaganda é enganosa, não é? É enganosa, isso, e cabe aí também, eu não falei, mas cabe uma denúncia na delegacia do consumidor, porque aí é crime na relação do consumo. Tá certo. A próxima pergunta é do Cláudio, e o Cláudio mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um refrigerador num crediário de um grande magazine aqui de Porto Alegre. Paguei as duas primeiras prestações e no mês seguinte fui despedido do emprego. O refrigerador serve para guardar uma medicação que minha filha de 11 anos utiliza. Fui até a loja, tentei negociar e eles me disseram que não podem fazer nada. Ou pago o que devo, ou eles serão obrigados a retirar o refrigerador da minha casa. Então, eu fico esperando uma ajuda de vocês para que eu possa resolver a minha situação. Que ajuda é essa, doutor Santinho? Primeiro, lamentamos, Cláudio, né? Hoje, esse é um cenário recorrente, né? As pessoas estão empregadas, assumem um compromisso de prestação e acabam, muitas vezes, perdendo o emprego, porque a empresa fechou, eu tenho que enxugar frente a essa pandemia que nós estamos atravessando, que espero que nos próximos meses volve a normalidade. Cláudio, só tem uma saída. Só tem uma saída. Refrigerador é bem essencial e ele é mais essencial ainda, porque ele preserva e conserva uma medicação que tem que ser colocada em refrigeração. Então, vai no poder judiciário, relata os fatos e o poder judiciário vai chamar o fornecedor para compor uma nova, novos valores e ampliação do prazo. É assim que o poder judiciário vai agir. O poder judiciário é muito mais sensível olhando as duas partes. É claro que o logista ou o vendedor ou o gerente deu essa resposta ao Cláudio, eles têm esse direito. Mas, numa circunstância dessa, o poder judiciário tem que agir imediatamente. Então, não precisa pagar nada, porque o valor de um refrigerador está abaixo de 20 mil reais. Então, não precisa de advogado. Leva a nota. Eles vão orientar para fazer uma petição inicial e depois vai ter uma audiência de conciliação ou uma decisão do juiz togado. Então, é isso aí, Cláudio. É a única saída que tem. E eu espero que o Cláudio também retome o mercado do trabalho. É outra alternativa que, com certeza, ele está buscando. A dona Sir Leia, aqui de Porto Alegre, doutor Santini, ela disse que entrou numa loja para comprar um determinado produto e verificou que o mesmo era muito inferior ao que anunciavam. Meu marido me disse que era propaganda enganosa. Peço que o professor Santini me diga se é verdade. Não comprei o produto. E daí, doutor Santini? Boa atitude, Sir Leia. Bom, primeiro, teria que comparar e verificar se o produto ali anunciado tinha todas as características de qualidade, durabilidade, mas a Sir Leia está dizendo, argumentando que sim. Então, ela chegou e verificou que a qualidade daquele produto era muito mais inferior do que estava anunciado. E isso aí caracteriza, sim, o seu marido tem razão, caracteriza a propaganda enganosa. E, bem que ela não comprou, ela pode denunciar no PROCON de Porto Alegre e na Delegacia do Consumidor, que a gente chama de DECON, porque caracteriza a propaganda enganosa, sim. E comunica, Sir Leia, a todos os seus amigos e companheiros que essa loja não é séria, não respeita o consumidor ou não gosta do consumidor. Faça isso aí e que bom que você não comprou. Quanta gente acaba entrando numa fria dessas e compra gato por lebre, hein, doutor Santini? É verdade, é verdade. Mas nós temos, cada vez mais o consumidor está sendo mais, digamos assim, mais seletivo, mais crítico, faz pesquisa, compara, não analisa a decisão de compra só pelo preço, mas por uma série de fatores, que é bom que isso aí, né, vem evoluindo de uma forma muito acelerada. Isso é bom. É bom porque vai ficar no mercado fornecedores que respeitam consumidores. A próxima pergunta é do Sr. Valmoni, ele mora na cidade de Gravataí. Pensei em mandar um relógio antigo, de paredes, daqueles de paredes, bonito, né, que pertencem ao meu avô. Na joieirinha me disseram que eu tinha que deixar 200 reais de garantia. Quando perguntei o quanto eles me ofereciam para ficar com o relógio sem trocar nenhuma peça, o rapaz que me ofendeu me disse que eu levasse o relógio para consertar em outro local. Foi o que fiz. E ele quer saber, o Valmoni de Gravataí, doutor Santini, se ele agiu corretamente. Nota 10, Valmoni, você agiu exatamente como deve ser um consumidor que tem dignidade, né, pelo seu direito e seus deveres. Ele agiu corretamente. Essa informação que ele só descobriu, Valmoni, na hora de querer deixar o relógio para conserto e o cara pediu 200 reais, se não tiver anunciado previamente, é proibido, é ilegal. Mas o Valmoni tomou a decisão mais sensata e correta possível. E, lamentavelmente, que o cara é maroto. Ofendeu, né, provavelmente o Valmoni vai propagar o mau atendimento e o desrespeito ao consumidor. E ele fez a coisa certa. Não paga, né, não está anunciado, porque se tivesse anunciado é uma decisão do consumidor. Vou deixar como garantia. Não é praxe. Normalmente a gente deixa e aí tem lojas de conserto que tem um aviso exposto. Se tu não retirar o bem depois de consertado dentro de 90 dias ou 180 dias, você perde o direito, porque também ele não pode ficar com o estoque sem o dinheiro do serviço prestado. Então, essa posição é correta por parte do logista. Mas tem que ser informado. Agora, chegar lá e dizer que quer cobrar 200 reais é proibido. Valmor, parabéns. E divulga que esse cara não vai sobreviver por muito tempo. Tá certo. Doutor Santini, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um breve intervalo. Ele é bem pequenininho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E nós estamos falando hoje de direito do consumidor. Eu estou ouvindo aqui o professor Santini, o doutor Santini, que sempre foi um dos criadores desse programa. O doutor Santini é pessoa da casa e por isso sabe perfeitamente aquilo, além de entender perfeitamente tudo o que diz respeito ao direito do consumidor, é daqueles que sabem perfeitamente como é que nós trabalhamos. E graças à equipe técnica da TVE, é que nós estamos aqui apresentando esse programa, eu diretamente do meu escritório, o doutor Santini lá da casa dele, falando pra vocês sobre todas as coisas do direito do consumidor. Tá bem? Então vamos lá. A próxima pergunta é da dona Soraya, aqui de Porto Alegre. Perto de minha casa tem um brinque que vende móveis e eletrodomésticos usados. Como desejava comprar uma máquina de lavar louças, passei lá e encontrei uma que parecia estar em estado muito bom. Adquiri o produto, paguei à vista e meu marido mesmo instalou. Passados 15 dias, a máquina parou de funcionar. Chamei um técnico e ele me disse que o motor havia queimado. Fui até a loja e o proprietário me disse que se tratava de uma máquina usada e que ele não tinha responsabilidade alguma. E a dona Soraya, doutor Santini, quer saber se isso é verdade. Soraya, primeiro, é importante o seguinte, perguntar se você e o seu marido pagaram a vista, tem um cupom fiscal, um noto fiscal. Isso é importante, que é a prova documental. É claro que um bem usado é que nem automóvel, né? O fornecedor é obrigado cumprir com a garantia legal. Garantia legal para bens duráveis são 90 dias. Então, se o motor estragou, é parte do conjunto, e o motor também está nessa garantia legal, estragou em 10 dias, você volta lá, dias que você foi orientado pelo consumidor em pauta, e eles têm obrigação de mandar consertar o motor sem custo nenhum para o consumidor. Caso contrário, você vai dizer o seguinte, vai informar a ele que você vai denunciar no PROCON de Porto Alegre e entrar com uma ação no Juizado Especial, inclusive por dano moral. Dano material, que é o valor que vai custar o conserto, você pega três orçamentos e ingressa no Juizado Especial contra esse fornecedor. Ele é obrigado, sim, cumprir com a garantia legal. Então, faça isso aí e nunca mais compra desse fornecedor. É assim que a gente tem que agir. Essa de não comprar mais do fornecedor é uma atitude absolutamente sensata, e o doutor Santini recomenda sempre aqui que a gente não compre mais do fornecedor. Claro, eu vou em qualquer lugar, sou maltratado, mal atendido, não entro mais lá. Tem tantas lojas concorrentes aí que fazem a mesma coisa e tratam bem a gente. Por que eu vou ir naquele que me maltrata? É assim que a gente está errado, doutor Santini. É, perfeito, perfeito. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Como eu costumo frequentar uma lanchonete que fica próxima de minha casa. Na semana passada estive lá e pedi um lanche com carne de frango. Na hora em que provei, notei que a carne estava estragada. Reclamei e o doutor me disse que o gosto era aquele mesmo, e que eu já havia mordido o sanduíche. Não me devolveu o que eu gastei e pergunto o que devo fazer. Agora, como é que a pessoa vai... ... ... ... Ele não tem superpoderes, né? O consumidor anônimo, olha, realmente teria que ter uma prova documental ou uma testemunha, para você rever o dinheiro. Dificilmente também alguém vai testemunhar isso aí. Tem todo esse milíndre. Mas, de qualquer sorte, o cara agiu de má fé. Se fosse eu, pediria desculpa, trocaria, daria um sanduíche sem o mau cheiro do recheio lá, o pastel, sei lá, do frango. Porque ele não tinha como dizer que estava bom ou estava ruim sem experimentar o produto, né? Então, começou por aí. E ainda não cobraria nada dele, porque queria cativar meu cliente, pediria desculpa. Ó, hoje o senhor vai comer de graça, daqui o seu dinheiro de volta. Não fez. Qual é o seu direito? Tem que ter uma prova documental, testemunhal. Agora, o senhor pode reagir positivamente e também prevenindo alguns amigos e familiares que não voltem mais nessa lancheria. Agora, se tiver uma nova incidência, pega o produto, não entrega e aí chama a vigilância sanitária, faz uma denúncia. Ou faz um BO contra a lancheria. Agora, o que o anônimo pode fazer é entrar em contato com a vigilância sanitária municipal, já que ele é anônimo, ele sabe quem é, fazer uma denúncia para fiscalizar, para que outros consumidores não passem pelo constrangimento e o prejuízo que esse consumidor passou. Que bom, bonitário. Agora, a gente vai ficar sabendo cantar estragado sem provar. Não tem como. Não tem, não. Ter estragado de longe, agora o gosto, só mordendo mesmo. A próxima é da Sandra, que mora na cidade de Alvorada. Fiz aniversário na semana passada e ganhei uma blusa em duplicata. A blusa veio com uma etiqueta de troca. Mas na hora em que estive na loja, a atendente me disse que eu só poderia trocar se tivesse a nota de compra. Aleguei que era um presente e ela me disse que não podia fazer nada. Tenho que pedir a nota para a minha amiga que me deu o presente? E aí, doutor Santini? Não, Sandra, em princípio não. Que bom, esclarecer o seguinte, Sandra, que bom que já veio com uma etiqueta de troca. Por quê? Porque se não tem defeito, não tem o porquê trocar. Mas foi presente, existe uma cultura de usos e costumes que quando a gente recebe o presente, o lojista troca. Não pede nem nota. No caso da Sandra, ela deve... E aí serve para todo mundo. Quando tem um problema, não fala mais com a vendedora. Não fala. Porque o vendedor tem poderes limitados e quem manda é o gerente ou o dono da loja. Volta lá, Sandra. Conversa com o gerente ou o dono da loja. Diz que você foi orientado pelo consumidor em pauta, que isso aí dá um impacto positivo. E que se mesmo que você não tenha nota, eles têm no setor contábil, na contabilidade deles, é só dizer mais ou menos o mês que comprou e com a etiqueta eles vão verificar. Mas não é necessário. Isso eu já fiz várias vezes. Então, realmente, a vendedora agiu assim com pouca vontade. Volta lá. E se não o gerente, o dono não encontrar uma solução, que é muito fácil, bom, aí a única saída é você vender a blusa ou pedir a nota fiscal para a sua amiga. Lamentavelmente, só existem essas duas situações. Uma outra pessoa anônima, que é aqui de Porto Alegre, disse que foi ao médico e ele recomendou que ele fizesse uma infiltração no joelho. Disse que ele mesmo faria infiltração, mas que isso custaria 250 reais e que meu plano não cobria a despesa. Fiz. Quando paguei, pedi um recibo. As enfermeiras disseram que por orientação do médico e com o recibo eu teria que pagar 400 reais. Isso está certo ou não? Ou seja, com o recibo é 60% mais caro. Não, não está certo. É uma horática para dessonegação de tributos e de responsabilidade do fornecedor. Esse anônimo deve fazer o seguinte, denunciar não dá muito, porque o Conselho Regional de Medicina como corporativista, mas fica lá a denúncia desse médico no Conselho Regional de Medicina que age de forma imoral e ilegal e denuncia esse médico no Ministério da Fazenda, que é a sonegação de tributos do imposto de renda. Tem que denunciar, porque senão a gente não muda. Isso aí é uma prática que é condenável. Quer dizer, todo mundo perde. Eu espero que se ele pagou, se ele pagou, ele deve ter pago 250, né? Ele vai denunciar, é, ele vai denunciar que pediu um comprovante. Se ele pagou com cheque, ele pode, de repente, ter um comprovante. Mas caso contrário, ele vai denunciar e vai exigir, exigir dele, ele tem que provar que fez o procedimento, isso aí é fácil. E ele pode denunciar no Juizado Especial também, na Justiça Comum. A dona Camila, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Comprei um aparelho de celular numa loja especializada. Em três dias o aparelho teve problemas na bateria. Fui até a loja e o vendedor disse que a bateria não está na garantia e que terei que comprar uma nova. E ela quer saber, dona Camila, se isso é verdade, doutor Santini. Bateria não tem garantia? Com certeza, a bateria é parte integrante de um aparelho de celular sem o qual não funciona. Tem pelo menos a garantia legal, que é 90 dias. Ninguém especifica numa nota que a bateria está exclusa da garantia legal. Nem pode, porque a garantia é um produto durável. Então, a garantia legal ela tem, 90 dias. Denuncia esse fornecedor no PROCON de Cachoeirinha, que trabalha também muito bem. E se o PROCON não resolver, o plano B dela entrar com uma ação no Juizado Especial, sem a necessidade de advogado. Aí vão chamar a empresa e o juiz vai decidir. É claro que tem garantia. E celular, em tese, é um bem essencial. Então, deveria dar a bateria na hora e ele ficar com a bateria que pifou. E ele se entende lá com a indústria. É impressionante. Agora, o cara podia colocar na foto dela, vendo o aparelho celular, sem bateria. Ou sem garantia. Tá bom, doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz em vê-lo novamente. Pena que não posso abraçá-lo pessoalmente. Mas fica aqui meu desejo de que breve a gente seja junto mais uma vez. Um abraço especial para a doutora Cruz. Doutor Santini, muito obrigado. Um abraço, Machado Filho, para toda a família e para essa equipe maravilhosa TVE aí que está lutando e sobrevivendo e levando informações importantes para a sociedade. Logo, logo vai passar tudo. Isso mesmo. Na terça-feira nós estaremos aqui de volta. Amanhã vamos falar sobre o direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá.